Se você tá cansado, cansada de limpar a casa, tirar poeira, pelo de gato, cachorro, passar pano todo dia, acabou gente! Use esse tempo pra assistir um filme, fazer uma caminhada, ir pra um barzinho. Eu parei com isso faz tempo, tem alguns robôs aspiradores aqui em casa que fazem esse trampo pra mim, né? Dessa vez, galera, eu peguei mais um pra testar e superou minhas expectativas, hein? Esse é o robô aspirador da Liectrox, modelo C30B. Além de remover toda a sujeira, pelos, poeira, passa até pano, acredita? É o Wi-Fi, a gente controla tudo pelo aplicativo. Se você estiver no serviço, por exemplo, pode dar um comando pra ele de lá, ele inicia a limpeza e a hora que você chegar em casa cansadão, ela já vai tá toda limpa. Um sonho, né? Ainda é compatível com Alexa e Google Assistente. Se a sua casa for muito grande e a bateria não aguentar, ele volta automaticamente pra base, carrega e depois continua o serviço de onde parou. Muito bom! Tem um alto poder de sucção, 6.000 PA, vários sensores pra ele não cair da escada, ficar trombando em objetos, obstáculos. Uma boa bateria também que dura aproximadamente 2 horas. Independente, então, se a sua casa é grande, se você mora em apartamento, é sobrado, casa-terra, ele é bem eficiente, faz o mapeamento certinho e limpa tudo. E eu pesquisei bem antes na internet e tem muita avaliação positiva. Quem tem tá super satisfeito. Eu vou mostrar pra vocês como funciona todas as funções. Eu peguei o meu, galera, pela Banggood, mas o estoque já tá aqui no Brasil. Acho que chegou em 5 dias, bem rapidão. Não foi taxado porque já tá em território nacional e o frete é grátis pra todo o Brasil. No site tá informando que vem dos Estados Unidos, mas na descrição informa, né, que é enviado do armazém brasileiro sem impostos. Eu vou deixar o link dele pra vocês aqui na descrição do vídeo já com cupom de desconto, beleza? Então, além da entrega ser rápida, sem impostos, com frete grátis, ainda tem cupom pra sair mais barato. Depois dá uma olhadinha lá. Vamos lá, galera, vamos ver rapidão o que vem na caixinha dele, ó. Manual de instruções da Liectrox, em português. Um reservatório de água com esfregão pra passar pano. E já vem um esfregão a mais de reserva. Base de carregamento, o robô é bivolt. Um filtro reserva também, já vem outro dentro do robô. Controle remoto, mas normalmente eu controlo pelo app, a gente nem usa o controle. Fonte de energia, como eu disse, é bivolt 110-220. O robô C30B, vou deixar ele aqui do lado por enquanto. E mais algumas peças, no caso, dois pares de escovas de limpeza. A gente usa um par só e o outro par fica de reserva. E outra escovinha aí, acho que pra limpeza do robô. O bom é que as peças de reposição, caso precise, né, trocar mais pra frente, são bem baratinhas. O kit com 14 peças tá na faixa de R$70,00 na Banggood. Vou deixar o link do kit aqui na descrição do vídeo também. E esse é o robô C30B da Liectrox, lacrado. Tem os LEDs, né, de quando ele tá ligado, do Wi-Fi. E também da casinha, quando ele retorna pra base de carregamento. O botão pra ligar o robô e iniciar a limpeza. Toda a sua frente é cheia de sensores pra não trombar em objetos, paredes, cair da escada. Pode confiar que ele não despenca, não. Embaixo, as rodinhas com amortecedor. Escova central. Rodinha circular e os sensores pra carregamento. Essa é a caixinha onde armazena toda a sujeira e poeira coletada. Em cima fica o filtro. E atrás, pressionando pra baixo, é onde fica toda a sujeira. Assim que encher, é só esvaziar, jogar no lixo e usar novamente. Facinho de encaixar, ó. E as escovinhas laterais também é bem fácil de encaixar. E caso queira passar pano após a limpeza, tem um reservatório de água de 350ml com esfregão. Você pode colocar água apenas, ou misturar um pouquinho de desinfetante, como eu faço aqui. Algum limpador, assim, né, pra dar um cheirinho. Fica muito bom. Pra passar pano, então, é só trocar o reservatório. Beleza, galera. Agora é só colocar pra funcionar. Você pode usar o controle remoto, que tem todos os recursos, ou controlar pelo aplicativo no celular. Só baixar o app Tuiai Smart no seu smartphone Android e funciona em iOS também. Ao abrir, selecione a segunda opção, o eletrodoméstico. E escolha robô de limpeza Wi-Fi apenas. Só funciona em redes Wi-Fi de 2.4, 5 GHz não funciona. Informe a senha aí do Wi-Fi. Antes de prosseguir, deixe o robô ligado e clique duas vezes no botão Power, até o LED do Wi-Fi piscar. E ele já vai estar aguardando conexão. Aí é só prosseguir no app que ele já vai encontrar o robô na rede. Muito fácil, né? Agora controla tudo pelo aplicativo, galera. Tem mapeamento, poder de sucção, se você quer baixo, normal, alto. Dá pra agendar, programar uma limpeza. Enquanto você estiver fazendo outra coisa, o robô já tá limpando. Fazer uma conexão com a Alexa da Amazon, Google Assistente. E iniciar a limpeza também pelo app. Você pode controlar o robô de longe, no serviço, na rua e acompanhar toda a rota de trabalho em tempo real através do aplicativo. E limpa tudo muito bem, galera. É só soltar pela casa, cômodos que ele vai limpando e mapeando os locais. Não precisa nem se preocupar com escada, por exemplo. Eu coloquei aqui e deixei. Ele possui sensores, né? E não despenca de jeito nenhum. Sua bateria de longa duração é de 2.500 mAh e dura aproximadamente 2 horas. Muito bom pra usar em apartamentos que são menores, limpa rapidinho. Ou em casas grandes também, sobrados, como é meu caso aqui. Entra embaixo da cama também, um lugar meio difícil e chato de limpar, né? Apesar dele ser inteligente, é bom dar uma facilitada pro robôzinho, né? Pra ele ser mais rápido na limpeza. Então tira cadeiras do chão, sapatos, qualquer obstáculo que esteja no caminho. Apesar que ele desvia do obstáculo, mas não tem como ele limpar embaixo de um tênis, entendeu? Ou uma cadeira, né? Que ele não consiga entrar embaixo. Não é tão silencioso, tem um alto poder de sucção, 6.000 PA por isso então. Mas você pode deixar no poder mínimo, aí não faz tanto barulho. Olha o mapeamento como fica, galera. O robô faz a leitura, né? De todo o ambiente e cria um mapa dentro da CPU. Assim ele aspira tudo perfeitamente, a casa toda. Tem uns robôs que são vendidos por aí que não possuem mapeamento e ficam perdidos, né? Pela casa, sempre fica um lugar ou outro sem limpar. Mas esse aqui limpa tudo certinho, cantinhos de parede, atrás da cortina. E todos os comandos você pode dar pelo app ou controle remoto. Deixa a base dele conectada na energia e a hora que ele terminar a limpeza, volta automaticamente pra base. Ou se a bateria ficar fraca, ele retorna pra base, carrega e depois continua a limpeza. Como eu disse, a bateria dura aproximadamente 2 horas, é um bom tempo. O poder de sucção dele tá normal, mas vocês viram que dá pra mudar. Colocar mais forte, mais fraco. E limpa tudo muito bem. Terra, poeira, papel, aqueles cabelinhos que caem pelo chão, pelo de gato, cachorro também. Tem uns robôs baratinhos que a gente encontra por aí e não limpa nada. É dinheiro jogado fora, nem vira. Melhor investir um pouco mais, mas pelo menos você não tem dor de cabeça, né? Esse é o reservatório onde fica toda a sujeira coletada. Creto! E caiu um pouquinho de sujeira aqui na mesa, mas liguei o robô e ele limpou tudo. E tem a função também de passar pano, galera. É só trocar o reservatório, então, que é de 350ml. Apesar deles indicarem, né, usar apenas água, eu sempre misturei nos meus robôs aqui um pouquinho daqueles limpadores, tipo casa e perfume, sabe? Pra dar um cheirinho, né, no ambiente. Fica muito bom. E ele faz o trampo certinho, hein? Então, além de limpar toda a casa, tirar sujeira, poeira, ele finaliza passando pano. Que é isso. Pra quem não tem tempo de limpar a casa, trabalha o dia todo ou tem preguiça mesmo e quer ficar assistindo um Netflix, um robô aspirador vai te salvar. Quem tem sabe o quanto é útil, a gente usa diariamente aqui em casa e temos três robôs agora. Esse, então, galera, é o Liectrox C30B. O link pra compra tá aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar nos comentários que eu ajudo, beleza? Valeu, até a próxima! Tchau!